Caro Espinosa onde dói, no bolso. Brisa alta é onde ele fabrica os carros para os solinos que não podem pagar pelos importados. Unidade aérea detectada. Armas a postos. Entrando na fábrica, pressa automovil. A fábrica é bem automatizada. Não dá para montar nada sem os computadores. A EZ descobriu um jeito de... Isso, deixa comigo. É só sobrecarregar a rede elétrica, esculhambar o sistema e inutilizar a fábrica. Como eu sobrecarrego a rede? Essa fábrica foi expandida várias vezes. Liga todos os circuitos de uma vez para causar um curto. Quando o sistema reiniciar, vou assumir o controle. Dá para acessar a rede elétrica em três áreas do CQ diferentes. Helicópteros chegando para a missão. O sistema Terra-Arco é ativado. Parece que os prédios foram fechados. Algum tipo de leitor. Só deve abrir para um tipo de veículo que está liberado para testes. O painel deve te dizer qual é o veículo que você procura. O que você está procura? Esse está procurando por um Pris-A-Solo. Droga! Não, não. Ah, o Sol 21. Que beleza! Então, o elemento em meio com o terrestre. O suporte leva a caminho. Perdi o elemento de vista. Central Falam, encontre o inimigo. Perdi. 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 Vai sendo busca. Central, nós perdemos o inimigo de vista. Entendido. Achar o alvo. Agora! Perdemos o alvo. Vamos aguardar por enquanto. Eu gostei desse. E aí, vamos lá. Cada um desses interruptores leva energia para uma área da fábrica. Você precisa ligar todas as áreas. Eu dou um jeito. Você recebeu seu marco em uma verdadeira força. Te acima! Em perseguição do alto. Você é meu palhaço! Você é meu palhaço! Você é meu palhaço! Você não se importa? O sistema terra-arco é ativado. Atenção! O elemento tem um helicóptero! 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 Troca! Tô dentro! Algo deu errado. O sistema caiu e eu tô preso aqui. Caralho. Tenta encontrar quadros de forças nas paredes por aí. E encho eles de chumbo? Pode deixar. Ai, nada. Os reforços vão chegar em breve. Caralho. 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 Já saí. E agora? É só se conectar nesse Paidão. Depois deixa com isso. Tchau, tchau. Atenção! 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 Estou no controle! Fica por perto! Membros da mão negra indo na sua direção, Rick! Fica esperto! 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 Como é que está indo, Izzy? Ainda tô tentando. Fica por perto. E para de falar. Fica por perto. Fica por perto.